Nós vamos estar instalando ali um ar-condicionado Sprite, a alimentação desse ar condicionado aí é na tensão de 220 volts, então nós vamos estar mostrando para vocês aí como que a gente vai tirar a alimentação desse quadro aqui ó, de distribuição trifásico com entrada aí em 380 volts, como que nós vamos fazer para levar, pegar o 220 desse quadro de distribuição trifásico aqui, como eu disse para vocês aí, é em 380 volts. Então nós temos ali ó, a entrada das três fases entrando no nosso disjuntor geral, temos aqui o neutro entrando aqui nesse barramento de neutro e temos ali o cabo de aterramento ligando no barramento de aterramento ali. Então nós sabemos aí que em uma entrada 380 volts aqui ó, de fase, qualquer uma das fases aqui ó, de fase para fase, você vai ter uma tensão de 380 volts. E de qualquer uma dessas fases aqui, dessas três fases para o neutro aqui ó, para o barramento de neutro nós vamos ter aí uma tensão de 220 volts, então vai ser essa tensão que nós vamos estar utilizando para estar levando até lá onde vai ser instalado o nosso ar condicionado de split, nós vamos estar pegando aqui uma das fases, mais o neutro e mais um cabo aqui de aterramento, um fio aí de aterramento, barramento de aterramento, para estar levando lá até onde vai ser instalado esse ar condicionado aí. Aqui nós, vocês percebem que nós já colocamos aqui um cabo de neutro, está saindo aqui do barramento de neutro, esse cabo azul aqui ó, foi a gente que colocou. Então nós pegamos aqui esse cabo azul que está ligado no barramento de neutro, aqui na parte de baixo também ó, vocês percebem que tem vários disjuntor trifásico aí que estão ligados a equipamentos trifásicos aí, que estão ligando equipamentos trifásicos, então aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, nós pegamos, colocamos esse disjuntor aqui que vai estar protegendo aí o circuito do nosso ar condicionado split, então esse disjuntor monofásico ó, vocês percebem que nós utilizamos aqui uma das fases desse barramento aí do nosso quadro de distribuição trifásico com entrada aí em 380 volts. Então aqui nós pegamos esta fase, conectamos esse disjuntor monofásico nesta fase ó, como vocês podem ver ali, está ligado nesta fase, saímos com o fio aqui ó, então nós pegamos esta fase, esse fio, saímos desse disjuntor com essa fase, com esse fio, mais o neutro aqui do barramento de neutro, mais esse fio neutro do barramento de neutro e mais o fio de aterramento aqui ó, esse cabinho de aterramento nós levamos até lá no ponto aí onde vai ser instalado o ar condicionado com tensão em 220 volts, então como eu disse pra vocês, de fase em uma entrada 380 volts, de qualquer uma dessas fases aqui você vai ter 380 volts e de qualquer uma dessas fases aqui para o seu neutro, você vai ter uma tensão de 220 volts aí, então nós pegamos uma das fases, como eu mostrei pra vocês ali embaixo no disjuntor monofásico, pegamos uma das fases, pegamos aqui o nosso neutro e mais o aterramento ali, nós levamos aí até esse ponto onde vai ser instalado esse ar condicionado, então é uma dica rápida aí que a gente está compartilhando com vocês sobre como vocês podem fazer esse circuito aí para estar alimentando o seu ar condicionado de um quadro, tirando aí de um quadro trifásico com tensão de 380 volts aí, então espero ter ajudado vocês, curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.